Oi, você mora na Suíça e bebe água da torneira? Ou então não bebe porque tem medo de ser contaminada, é melhor beber água de garrafa? Hoje eu convidei a Patrícia, ela é bióloga e analisa a água aqui de três cantões aqui da Suíça. Patrícia, muito obrigada por topar fazer essa entrevista com a gente. Oi Bruna, oi gente daqui do outro lado do mundo. E aí Patrícia, devemos beber ou não a água da torneira? Essa pergunta eu escuto com alguma frequência. Porque muita gente tem medo de consumir água de torneira aqui, né? Quando na verdade esse medo não é justificado, porque a água de abastecimento público na Suíça é o alimento mais bem testado, mais monitorado que tem. Então se em qualquer momento durante as análises se percebe alguma irregularidade ou percebe que a qualidade não está como esperada, essa água é bloqueada e a população como passa a receber água de uma ou outra fonte. Então aquela água que a gente recebe em casa, na torneira, ela apresenta uma qualidade realmente muito boa, microbiológica e química. E o cálico? Tem muito cálico aqui na água da torneira? É prejudicial à saúde? É ruim? Pois é, o cálico. Quando eu cheguei na Suíça, eu também tinha muita dificuldade de tomar água da torneira porque ele tem esse gosto forte, né? Independente da região que a gente mora, a concentração de cálico é bem elevada. Sorte de quem mora na montanha, que tem uma água sensador de cálico. O interessante de pensar do cálico é que são diferentes minerais, na verdade, principalmente cálcio e magnésio. Então o cálico aparece em regiões de formação rochosa calcária e apresenta uma concentração bem elevada de cálcio e magnésio, que é muito bom para a saúde. Então principalmente pessoas que não têm uma alimentação tão equilibrada, o consumo da água pode suprir até quase 100% as necessidades diárias de cálcio e magnésio e alguns outros minerais. Quando a gente compra uma água mineral pobre em cálico, que não tem esse gosto forte do cálico, talvez essa água também não apresente uma qualidade mineral tão rica quanto a água de abastecimento público. Você vai pensar mesmo se faz sentido fazer isso, né? A grande confusão do cálico é que muita gente ouve ah, porque deu cálico nas vias sanguíneas, deu cálico nas articulações. Na verdade, essa expressão é falsa, né? O que acontece nas vias sanguíneas e nas articulações, ou vamos falar das vias sanguíneas, essa artériosclerose, na verdade, isso acontece devido a um consumo de gorduras ruins, né? Que são gorduras que vêm com alimentos processados, famosas gorduras trans. Isso realmente se deve a uma alimentação desequilibrada. Mas aí é assunto para uma outra vez, né? E o cálico em si, ele não vai acumular nas vias sanguíneas, ele não vai acumular nas nossas articulações. Quando a gente observa, às vezes, em máquinas, né? Então, a máquina de lavar, que dá mesmo, assim, acúmulo de cálico, acúmulo de cálico, mas é um processo completamente diferente. A máquina de lavar não precisa de cálcio, por exemplo, para produzir ossos, para produzir dentes fortes, cabelos bonitos. Ela não precisa de magnésio, ela não consegue metabolizar esses minerais. Então, isso fica acumulando, né? No nosso caso, não. Nós metabolizamos esses minerais, nós absorvemos, nós usamos, nós modificamos esses minerais, de alguma forma, no corpo da gente. Então, não existe um acúmulo de cálico. É mesmo o sabor, que é estranho para algumas pessoas, mas vale mesmo tentar beber, se acostumando, porque o benefício para a saúde é grande. Então, você recomenda beber água da torneira? Está ok? Com certeza, Bruna. Com certeza recomendo. Consumo de água de torneira, consumo de água de abastecimento público, inclusive de chafariz, quando está passeando em uma cidade, desde que não haja uma placa de que o consumo é impróprio, às vezes existe, porque é uma água que, na verdade, nem é imprópria, ela só não é monitorada. Então, por isso ela tem essa plaquinha. Mas se não tem, todos os chafariz, dá para andar com a garrafinha de água na bolsa, encher a garrafinha de água, beber bastante durante o dia, sem necessidade de estar comprando uma montanha de plástico, que vai virar lixo depois. Recomendo, sim, o consumo de água de abastecimento público, água de torneira, dentro da Suíça. Dos outros países, eu não posso falar, mas dentro da Suíça, sim. Tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Patrícia, por essa participação mais do que especial. E a você aí, se tiver alguma dúvida, me escreve, me manda um direct. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Tchis!